e aí gente tá fazendo a terceira parte do vídeo aqui ó da roça aqui né tá filmando pra vocês aqui mostrando pra vocês aqui ó tô avisando um suporte aqui não lugar pra mostrar pra vocês aí ó e aí e aí e aí e aí e aí aí o pai e a mãe aqui fazendo a massa lá mostrar pra vocês mais um pouco aí ó da obra aí né o celular para aqui e aí 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 dando adiantado aqui não é capaz que o outro servente vem aqui mas sentando aqui devagarzinho a cabeça né gente devagar não chega lá e aí 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 aí o Zinho não tinha de primeira aí facilita na alvenaria aqui né gente a Maria tá doidinha pra ficar pronta já o almoço aqui pra nós a gente fica fezinho de manhã a mulher que tem mais de 30 anos já desde quando eu comecei eu tô com 45 30 eu comecei em 14 anos senta tijolo já na colher para pegar a colher para trabalhar então aí ela toda danificada aqui o cabo dela uma rádio arama mas eu não desprezo é não já vamos junto até o fim aqui ó eu tô meio com ela também tem outra ali nova ali eu peguei para trabalhar nossa não acertei não gente a gente estranha demais até que costuma de novo aqui ó e aí e aí bebeu uma água ali né gente bebeu um suco tá ficando bom já teve um pedaço ali tá vendo a terra amarela e aí 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 eu soube aqui né suco de laranja sol tá quente casinha improvisada eu mostrei pra vocês aí no primeiro vídeo, né mas eu sou só pra andar aí é banana, muda de banana tem que pra ver sábado, não é sábado não, segunda-feira é, eu fico lá mais dia mas não, eu falo assim antes, vim trazer as mudas, depois vim deixar os treinos, vim trazer mudas entendeu? é, mãe, dá um alô pra galera aí, chega aqui perto, ó alô, pessoal, ó, a mãe tá aqui também, ó aí, ela aí, ó ela veio, fazer uma companhia pra nós aqui, ó dá um alô pra ela aí, pra eles, irmão alô, povo como é que tá aí as coisas? tô aqui olhando o pedreiro aqui, ó feitorando, fiscalizando a obra ela tá doidinha que fica pronto já, gente pra ficar pronto, pra fazer um cafezinho naquela moça tá puxado pra nós vai tá lá pondo os tijolos, gente, ó e vamos lá, né dá o que tem agora os tijolos então é isso aí, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha o vídeo ativa o sininho aí, gente comente aí, tá bom? essa foi a terceira parte do da construção aqui da chácara na roça, tá bom, gente? então tchau, fiquem com Deus